Olá pessoal, nós estamos falando diretamente do centro da cidade. Vocês estão vendo aí lindas imagens aéreas de um grande casarão do século XVIII que pertenceu à Domitila de Castro Canto e Melo, mais conhecida como Marquesa de Santos. Uma grande personalidade histórica da nossa cidade e do nosso país. Olá pessoal, meu nome é Denise Kirihara, eu sou guia de turismo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um passeio do Vem para o Triângulo Virtual que é promovido pela Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo que em junho de 2019 criou o projeto Vem para o Triângulo que é um projeto de tours a pé, aos finais de semana, de forma gratuita para conhecer pontos históricos e culturais da região que a gente chama hoje de Triângulo Histórico. Dentro desse projeto, essa região começou a ser chamada de Triângulo SP que abrange o Pátio do Colégio, onde nós estamos agora, a gente está bem atrás do Pátio do Colégio, Largo São Francisco e Largo São Bento. Então, a cidade de São Paulo, que foi fundada no século XVI, por mais de 200 anos, desde a sua fundução, ficou concentrada numa região que a gente chama de Triângulo Histórico. A gente hoje está fazendo de forma virtual, mas dê uma olhadinha no site da Prefeitura na Secretaria de Turismo da cidade de São Paulo para vocês verem a programação quando esses passeios voltarem pessoalmente para vocês poderem caminhar com a gente. Então, hoje a gente está fazendo de forma virtual, tá bom? Bom, a gente está bem atrás do Pátio do Colégio e a gente está mostrando aqui atrás porque fica um pouco escondido. A gente tem um conjunto arquitetônico, histórico, cultural muito importante aqui ao redor do Pátio do Colégio. No lado esquerdo do Solar da Marquesa, a gente consegue ver uma casa amarela. Ela é conhecida como casa número 1 ou casa da imagem. E hoje é um museu que mostra a memória fotográfica de São Paulo. Então, vocês conseguem ver todo o desenvolvimento, o crescimento, desde quando a São Paulo... Essa transição de vila para uma grande metrópole, vocês conseguem ver mais de 700 mil fotografias. Para quem gosta de fotografia, para quem quer conhecer a cidade de São Paulo, a Casa da Imagem, um grande museu para visitar aqui também. Tem uma passagem que a gente hoje chama de Beco do Pinto, que é essa passagem bem na frente aqui, que liga o Solar da Marquesa com a Casa da Imagem. Esse beco é chamado de Beco do Pinto por conta do antigo proprietário que morou aqui antes mesmo da Marquesa de Santos. Então, ele, que documentalmente é considerado o primeiro proprietário dessa casa, ele mandou fechar essa passagem porque ele começou a ter um desentendimento muito grande com os vizinhos e com a Câmara Municipal. Por quê? Essa passagem, no período colonial, era uma passagem muito importante, porque ligava o centro urbano de São Paulo, a parte alta da cidade, com a parte baixa onde ficava o centro comercial naquela época. E exatamente aqui embaixo ficava o rio Tamanduatei. E o rio Tamanduatei era muito importante comercialmente, era o transporte fluvial para transportar as mercadorias daquela época. Então, o que acontecia? Os pedestres passavam por aqui para pegar a água do rio e os escravos também desciam aqui. Era passagem de pedestres, animais, escravos, que passavam aqui tanto para pegar a água do rio e para depositar o lixo doméstico. Só que acontecia, como essa passagem era muito íngreme, muito sinuosa, eles acabavam despejando esse lixo no meio do caminho. E isso acabou criando um descontentamento para o Brigadeiro Pinto que morava aqui. Então, ele mandou fechar essa passagem. Só que, por ser uma via pública, o município exigiu que ele reabrisse novamente. Quando a Marquesa de Santos passou a morar nesse casarão em 1834, ela mandou fechar novamente. Hoje, é um espaço de exposições temporárias, o Beco do Pinto. E é importante dizer que esse grande conjunto arquitetônico, ele faz parte de um museu que a gente chama Museu da Cidade de São Paulo, que compõe 13 edifícios e espaços históricos aqui na Cidade de São Paulo. E aqui, exatamente no seu lado da Marquesa, fica a sede do Museu da Cidade de São Paulo. A Marquesa de Santos, pessoal, é mais conhecida, é mais famosa por ter tido uma relação amorosa com o primeiro monarca do Brasil, o Dom Pedro I. Eles se conheceram na época da independência do Brasil, em 1822, tiveram sete anos de relacionamento. E quando eles rompem esse relacionamento, ela retorna para São Paulo e ela mesma compra esse casarão em 1834 e passa a morar aqui. E ela foi muito mais além, né? Ela era uma mulher à frente do seu tempo, ela foi muito influente na política, na sociedade paulistana. Inclusive, ela promovia muitas festas, saraus literários. Ela era um grande centro político-cultural da época, a gente pode dizer, que é o sara da Marquesa. E esse casarão, a gente pode dizer que é o único exemplar da arquitetura urbana residencial do século XVIII, por isso que é tão importante aqui na cidade de São Paulo. Bom, a gente vai atravessar aqui agora, pessoal, para conhecer melhor a parte interna desse casarão. Deixa eu só bater aqui na porta para a gente poder entrar. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, Leonardo? Como vai? Olha que recepção, hein, gente? Olá, sejam bem-vindas. Tudo bem? Obrigada, viu, Leonardo? Podem entrar, fiquem à vontade. Olá, pessoal, entrar no Sular da Marquesa. Pessoal, esse é Leonardo, ele é o educador do Sular da Marquesa. Obrigada, viu, Leonardo? Imagina, é um prazer. Sim, por favor, Léo. Que vai acompanhar a gente nessa visita superlegal que a gente vai fazer hoje pelo Sular da Marquesa. Léo, eu falei um pouquinho lá fora desse conjunto arquitetônico-histórico que a gente tem, bem importante aqui, que compõe o Museu da Cidade de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Museu da Cidade de São Paulo e qual é a diferença, né, desse museu com os outros equipamentos museológicos que a gente tem em São Paulo. Tá, então, o Museu da Cidade de São Paulo, né, ele é um museu um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a visitar, porque ele é um museu de cidade. O que é um museu de cidade? O nosso espaço museológico, ele é a cidade de São Paulo. Então, assim, o museu, ele tem o seu acervo, né, ele tem a sua coleção, mas a nossa principal área de atuação é a cidade como um todo. Então, a gente conta a história da cidade de São Paulo de maneira bem ampla. Então, como você falou, aqui no centro, a gente tem o Sular da Marquesa de Santos, o Beco do Pinto e a Casa da Imagem, né. Então, o Museu da Cidade, ele é composto por todas essas casinhas que tem aqui na minha camiseta. São, ao todo, três equipamentos. Então, são casas históricas que estão espalhadas por todas as regiões da cidade de São Paulo. Então, tem pelo menos uma casa do Museu da Cidade em todas as regiões de São Paulo. E cada casa tem o seu recorte histórico e seu recorte temático. Então, cada casa vai contar um pedacinho da história da cidade. E a sede fica aqui. Isso. A sede do museu é aqui no Sular. Então, aqui fica o pessoal da Museologia, da Curadoria, nós do Educativa, a Coordenação. Todos nós ficamos aqui coordenando o restante das casas, né. Então, todas as casas têm exposições e falam um pouquinho sobre a cidade de São Paulo. Aqui no centro, né, é o Sular da Marquesa de Santos, onde a gente está. Aqui a gente tem exposições temporárias e exposições de longa duração. Legal. E o Sular, de onde que vem esse nome? Por que é que é o Sular? É o significado, né. O Sular é... O nome Sular, né, o tipo de edifício, tem várias versões. Mas era muito comum as pessoas terem, na parte de baixo, uma parte de comércio e uma parte de cima de moradia. Então, isso seria um Sular. Além da questão de bater sol, e aqui a gente tem o Jardim de Inverno. Então, tem meio que várias versões do porquê do nome Sular. Então, aqui é o Sular da Marquesa de Santos, porque uma das pessoas mais famosas que já residiu aqui durante um período é a Domitila de Castro, Canto e Mela, né. Mais conhecida como a Marquesa de Santos ou a Titila para os íntimos. Então, leva esse nome porque ela foi uma pessoa muito importante, uma mulher muito importante... Influente na política, na sociedade. Influente para a história da cidade de São Paulo. Por isso que ela leva esse nome. Então, vamos começar. Vou levar vocês para uma sala. Ah, vamos começar essa visita. Bom, aqui também tem exposições temporárias. Isso. Na parte de baixo são... Todas as exposições aqui falam sobre a cidade de São Paulo em diversos recortes, né. Então, a gente fala um pouco sobre o centro, a gente fala sobre os bairros. Teve várias exposições sobre enchentes da cidade de São Paulo. E aí, aqui embaixo são as temporárias. E na parte de cima são as exposições de longa duração. Bom, o que a gente pode ver aqui? Essa sala eu quis trazer vocês aqui porque, como eu falei, a moradora mais famosa foi a Domitila, mas não foi a única, né. Antes da Domitila morar aqui, essa casa, ela era... Eram dois sobrados e eram propriedade do Brigadeiro Pinto, né, que dá o nome do Beco do Pinto, inclusive, que vocês comentaram. E em 1834, mais ou menos, a Domitila compra esse prédio do jeito que ele está hoje, unificado, né. Com dois andares. E aqui, na parte de baixo, no século XIX, era uma senzala. E a parte de cima, ela fazia festas, saraus. Então, aqui o solar, no século XIX, era um centro político-cultural da cidade de São Paulo. Então, isso que você falou de ser a senzala aqui, onde os escravos animais ficavam, acho que já responde uma pergunta de muitas pessoas, acredito, né. Quando vem essa banheira, provavelmente te perguntam se a Marquesa usava esse banheiro, mas isso que você falou já responde isso porque eram os escravos que ficavam aqui embaixo. Então, não teria como ela usar essa banheira, né. Isso, até porque, né, se a gente reparar nessa banheira, ela é uma peça inteira de mármore, né. Não tem nenhuma fenda que ela foi unificada. Bem pesada, então. Bem pesada. Então, ela veio pra cá já dessa forma. Então, duas coisas. Uma, que o piso superior, que é onde ela morava, não ia aguentar essa... Acho que não aguentaria. Não aguentaria, porque é bem pesada. Inclusive, ela tá aqui, porque a gente não consegue mover ela pra outro lugar. Até pra transportar, naquela época. Isso, porque naquela época não tinha carro, como tem hoje, né. Era tração animal, era por carroça. Então, coitado do burrinho que fosse levar essa peça de mármore inteira. Então, essa banheira é provavelmente de uma ocupação posterior da Marquesa. Então, ela fica aqui até mais ou menos 1860. E depois que ela falece, o prédio, ele é leiloado. Ele vai leilar um público e é comprado pela igreja. Então, aqui vira um palácio episcopal. E nessa sala, Léo, é legal mostrar a técnica construtiva, que foi muito presente no período colonial, a taipa de pilão. Isso, a taipa de pilão. Aqui a gente vê diversas técnicas que passaram pelo solar. Então, aqui no centro, vocês estão vendo a taipa de pilão, né, que essa aqui tem várias pedrinhas, que é uma mistura de barro, na época com fezes de animais, sangue de animais, terra, conchinha, dependendo do espaço. Porque a taipa é uma construção de bairro, mas há vários jeitos de construir a taipa. Esse é um deles, que é a taipa de pilão. Mas a gente pode ver, por exemplo, que a gente já tem tijolinho de cerâmica, a gente tem algumas partes que são de concreto, que são ou da curadoria, ou de ocupações mais recentes. E mesmo o chão que a gente está pisando é de restaure de ocupações anteriores, né? Porque se a gente for... Falar de vários períodos, então, aqui nessa sala. Isso, exatamente. Aqui é a sala, basicamente, um Frankenstein, assim, histórico. Porque tem todos os períodos aqui nessa sala. Dá para abordar vários temas aqui, né? Isso, exatamente. Mesmo se você não souber do contexto da casa em si, você pode ver pelas paredes que várias pessoas, em diversos tempos, passaram por aqui. Léo, aqui a gente, andando um pouquinho aqui mais na sala, né? Não é um buraco, é uma escavação. E o que são essas pedrinhas aqui que a gente vê? É, aqui, um pouco mais acima, a gente tem o chão do século XIX, né? Que é o chão de terra batida, que era dessa forma aqui embaixo. Ah, dá para ver a parede e como era o chão também, legal. Isso, exatamente. E aí, essa parte que tem essas bolinhas, esses coquinhos, é onde fizeram escavações arqueológicas. Então, todas as casas do Museu da Cidade, né? Se não a maioria delas, passou por um estudo arqueológico, onde foram encontrados alguns objetos que foram higienizados e estão em exposição, que a gente vai mostrar agora para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Isso que você falou das várias mudanças que a casa sofreu, e é importante dizer, né, que apesar de, ao decorrer do tempo, sofreu várias restaurações, transformações, mas a estrutura original, a gente pode dizer que é assim, a fachada, né? É, grande parte das paredes do solar ainda é de taipa, né? Ainda tem essas misturas que a gente comentou, mas apesar daqui no meio, por exemplo, ter sido modificado, né, que tinham paredes... Ah, e aqui dá para ver que a cor é diferente, né? Isso. Por que é diferente a cor aqui? Esse piso, essa parte aqui que é mais escura, é onde tinham paredes no século XIX. Então, quando fizeram as escavações arqueológicas, eles acharam esses resquícios de parede. Então, a curadoria, né, o restauro, ele coloca dessa forma para a gente ver que aqui tinha outra coisa, né? Porque é muito importante, quando a gente está falando dessas casas, a gente não sobrepor narrativas, né? Então, a gente tenta, o máximo que dá, mostrar todas essas narrativas e todas essas histórias. Bom, aqui, é importante também a gente mostrar a acessibilidade, né? Isso. Que tem nessa direção, pessoal, um elevador. É, aqui no solar, na Casa da Imagem, em algumas casas do museu, né, como a Chacralane na Consolação, que são de dois, são casas de dois andares. Tem elevador e rampa, né, para a gente poder ter um acesso maior a todos os espaços. Bom, aqui é para cá, né? A gente tem as peças arqueológicas. Isso. Escondidinho, né? Exatamente, um pouquinho mais no fundo. Um pouco mais no fundo. E conta para a gente como que essas peças vieram para cá e o que representam essas peças? O que é uma peça arqueológica? É, essas peças, elas, na verdade, elas foram encontradas embaixo da terra, né? Tá. Que antigamente não tinha lixo, né? Como a gente conhece hoje, né? Quando a gente coloca no saquinho e vai para um aterro. Só enterrava, então era costume, né? Isso, era costume as pessoas enterrarem. Ou na parte de dentro da casa, né? Como aqui, a parte de baixo era a senzala. Na parte de dentro, mas também era muito comum em volta da casa. Então, isso são todos os materiais que foram descartados. Tá. Que ficaram lá embaixo da terra durante os anos. E aí, os arqueólogos, quando a gente está fazendo um restauro de uma casa patrimonial, né? A gente faz esse trabalho arqueológico e resgata esses pedacinhos, esses fragmentos que contam um pouco dos costumes e das pessoas que moravam nessas casas, né? Então, como eu falei, cada casa do Museu da Cidade tem um recorte, uma especificidade, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Sítio Morrinhos, que fica lá na Zona Norte, em Santana, que é o centro arqueológico do Museu da Cidade. Então, essas peças, quando são escavadas, elas vão para lá, são higienizadas e depois elas são distribuídas pelas casas para compor a vitrine arqueológica de cada casa. A grande maioria das casas do museu tem uma vitrine com alguns objetos que foram encontrados nessas escavações. Nesse período. E aqui é legal que a gente vê, né? É botão, a gente consegue ver um pouquinho da vestimenta, o cotidiano, os costumes. E a interesse dessas chaves também, né? Tem uma chave mais sofisticada, né? Talvez mostre que a pessoa é um pouco mais rica, não sei, né? Sim, com certeza. Então, a gente tem, por exemplo, aqui nesse 22, tem um pedaço de porcelana. Porcelana não era um material... Hoje em dia, porcelana já é cara, né? Ainda é nobre, né? Ainda é bem nobre. Mas naquela época era bem mais. Imagina, quem tinha acesso a uma porcelana desse tipo... Era muito... Tinha um poder aquisitivo muito grande, né? Então, a ferradura, então significa que a pessoa tinha um meio de locomoção. Então, todas essas coisas contam... Parece um fragmento de nada, mas contam um pouquinho das pessoas que não só moravam nessa casa, mas que moravam nesses períodos, né? E aqui a gente tem algumas fotografias, né? Dessas escavações que foram feitas. Isso. É bem recente, se a gente pensar, né? É, tem. A primeira escavação que a gente tem no solar, que mostra nessa foto aqui, é nos anos 80, né? Em 86. E a segunda aconteceu em 2008, entre 2008 e 2010, né? Anos 2000. Então, o solar passa um pouco diferente das outras casas, ele passa por dois momentos de escavação. E aí, tem os registros, né? Aqui, aquela parte... Aqui, a banheira que a gente viu. Ah, que a gente acabou de visitar. Isso. E é legal que eles deixaram daquela forma, né? Exatamente. Que eles escavaram para mostrar. Sim. Esse trabalho. Então, é bem legal que vocês vão ver que aonde é escavado, como a gente viu lá na sala da banheira, que tem os coquinhos, onde foi escavado, onde foi mexido, está sempre muito claro para o visitante, né? A gente não vai recriar uma taipa ou vai recriar uma parede que foi demolida. A gente sempre deixa bem claro para que a gente não caia num falso histórico, né? Digamos assim. Bom, e aqui tem mais algumas peças de cerâmica, né? Isso, peças de cerâmica. Porcelana também. Sim. E, assim, aqui a gente tem algumas coisas mais específicas, né? Um pouco mais europeias, mas a gente tem, por exemplo, mesmo lá no Sítio Morrinhos ou na Casa do Caxingui, a gente vai ter bastante cerâmica indígena, por exemplo. Então, porque eram lugares mais afastados do centro, né? Então, São Paulo, no século XVIII, século XIX, era bem pequenininho, era um triângulo, né? Então, tudo que estava dentro desse triângulo era considerado São Paulo. Tudo que estava do lado de fora já era considerado interior. Então, se a gente pensar, por exemplo, o Butantã, que hoje a gente considera a cidade de São Paulo, já era interior. Era interior. Era interior de São Paulo, exatamente. Entendi. Bom, vamos continuar então, Léo? Vamos. O que você vai mostrar para a gente agora? Então, agora a gente vai para o segundo andar, onde a gente vai ver um pouquinho mais do acervo do Museu da Cidade de São Paulo, que, como eu falei, tem essas peças arqueológicas, tem o acervo arquitetônico, né? Que são as casas. A gente tem um acervo de fotografias, de documentos, de áudio, de história oral. E a gente tem também um acervo de bens móveis, que é um acervo bem importante para a história da cidade de São Paulo. Bom, vamos subir aqui as escadas. E aqui na parte de cima a gente vai falar um pouquinho sobre esse acervo, que começou a ser construído numa época bem específica da cidade de São Paulo, que é o quarto centenário da cidade, que é 1954. Foi bem marcante, né? Em vários sentidos. Em vários sentidos, sim. A gente tem bastante coisa que aconteceu nesse período. Mas só aproveitando que você acabou de mostrar para a gente essa parte arqueológica, que a gente tem essa parede aqui. Que é uma outra técnica, né? Exato. Ainda é a taipa, mas vocês podem ver que, diferente daquela que tem lá embaixo, que é em teriça, né? Aqui a gente tem alguns bambuzinhos. Aqui é o pau-a-pique, o famoso pau-a-pique, né? Que ainda é uma construção... Aqui em São Paulo já não existe mais, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, em alguns lugares do Nordeste, em alguns lugares do litoral, é um tipo de construção ainda bem utilizada, porque é bem fresquinho. Parece que eles amarravam, né? Isso. São vários bambuzinhos e é tipo um estrado, um estradinho de cama, uma hashtag assim, e vai colocando o barro no meio, que nem aqui. E aí vai subindo a casa. Aquela da parte de baixo, que é o que faz com o taipau, é mais comum para a parede de fundação, porque elas são mais grossas. Então, quando é uma casa de dois andares, como aqui, o taipau é utilizado porque ele é mais grosso. Agora, casas de um andar, por exemplo, como é a Casa do Grito, lá no Ipiranga, ela é feita de pau-a-pique, porque ela é um pouquinho mais fininha e tal, e é um pouco mais rápida de ser construída. Rápida entre aspas, tá? Porque ainda demora muito tempo. Ah, aqui também é legal da gente mostrar, né? O espaço da casa, porque a gente vai visitar algumas salas, não todas as salas, né? Essa casa é grande, mas é importante mostrar que ainda tem outros espaços que as pessoas podem visitar no seu lado da Marquesa, né? Aqui no segundo andar, a gente tem ao todo umas 10 salas aqui, e todas as salas são com exposição. Então, todas com algum pedacinho da exposição que a gente vai ver agora. É uma exposição temática, né? Isso, que é uma exposição de longa duração que chama do cenário ao museu. Bom, você comentou do quarto centenário, e aqui a sala é só do quarto centenário. Isso, essa sala e a sala daqui de trás, aqui de trás tem um documentário muito legal sobre o quarto centenário, então, quando vocês puderem visitar, vocês vão poder ver na íntegra. E aqui essa sala fala um pouquinho dessa comemoração do quarto centenário da cidade. Foi muito marcante, né? A gente lembra do Parque Ibirapuera, da Catedral da Sé, quando os jesuítas retornaram, né? O terreno aqui onde fica o pátio do colégio foi devolvido para eles, então foi um momento bem importante, né? Isso, foi uma comemoração bem grande da cidade, e várias coisas aconteceram, como você falou, né? E muito do que a gente ouve até hoje sobre a cidade de São Paulo é uma construção desse período, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, tem um pedacinho da chuva que teve de papelzinho picado, se você pegar pessoas um pouquinho mais velhas, eles vão lembrar, ah, que choveu o papelzinho, quando teve as paradas. Aqui a gente recebe bastante visitantes que falam, ah, eu também tenho um desse. Nossa, gente. Tem bastante gente que guarda até agora. Então, várias coisas foram feitas, né? Então, loucos. Tem um prato aqui. Isso. Tem o... Ah, do Parque Ibirapuera, né? Do Parque Ibirapuera, que é tipo um livro de figurinhas. E uma coisa interessante é, não sei se vocês já repararão na embalagem do dadinho, o que que tá escrito? Nunca reparei. A gente só come, né? A gente só come, a gente só quer comer, né? Se vocês repararem na embalagem do dadinho, tá escrito dadinho, tem um símbolo, e tá escrito quarto centenário. Então, o dadinho é um doce que foi criado especificamente pra comemoração de 400 anos da cidade de São Paulo. Então, tanto que tem o símbolo, esse símbolo que aparece no dadinho, é o símbolo do quarto centenário. Pessoal, como que a gente não... A gente só come e não vê a embalagem. Não, ninguém presta atenção na embalagem. O dadinho foi entregado na inauguração do Parque Ibirapuera, por exemplo. Desde a minha infância, gente. Acho que muitas pessoas lembram do dadinho. É muito parte da nossa cultura, né? A gente brinca que o dadinho foi o brigadeiro da festa. Mas foi mesmo. E olha, tem um símbolo, gente. A próxima vez que vocês comerem o dadinho, vocês vão ver esse símbolo do quarto centenário. É, que é a escultura que tinha lá no Parque Ibirapuera. Ah, que a gente consegue ver nessa fotografia, né? O símbolo. A gente consegue ver no dadinho. Que é uma espiral, né? Que vai pra cima. E aí, essa exposição daqui de cima, ela fala um pouquinho do quarto centenário, porque é quando começou a ser montado o acervo de móveis do Museu da Cidade de São Paulo. Então, essa exposição, ela é uma remontagem de uma exposição que aconteceu em 1954, na Casa do Bandeirante, quando ainda não existia o Museu da Cidade. Essa exposição, ela foi montada em 1954 como a última coisa que aconteceu nessa comemoração. E aí, hoje, ela é remontada aqui no museu pra gente poder discutir um pouquinho mais sobre esse acervo, sobre esses móveis, sobre essa exposição que aconteceu lá em 1954. É uma exposição de longa duração. Isso, de longa duração. Então, não tem previsão. Vai ficar aqui até... É, não tem prisão de saída ainda, mas ela está desde o ano passado aqui. Então, tem bastante móveis. A gente estava falando de pilão. Aqui a gente consegue ver, né? O pilão. Isso, um tipo de pilão. Pra as pessoas terem uma ideia, né? Isso, exatamente. Porque, hoje em dia, a gente tem aqueles bem pequenininhos na cozinha. Nossa, esse é um gigante. É engraçado quando eu recebo visita com criança, que, às vezes, eles falam, nossa, mas o que eu vou pilar nessa aqui? E eles falam, ah, é pra fazer suco de melancia. Criança é ótimo você trabalhar com criança, né, Léo? Sim. As crianças são muito espontâneas e criativas. Sim. Acho que a gente aprende muito com as crianças. Sim, esse tipo de exposição é muito legal com criança, assim, porque a gente vê os móveis, elas piram nos móveis, porque é uma coisa relativamente distante da realidade delas, né? Bom, aqui a gente tem um relicário. A gente pode dizer que é mais a parte religiosa aqui, né? Isso, exatamente. Cada cômodo aqui que a gente vai ver é meio que um cômodo... Isso é a capela, né? Isso. Da casa. É, dessa casa, dessa exposição. Então, aqui é a capela, como você disse. E aqui a gente vai achar alguns objetos religiosos. Então, essa exposição, ela chama do cenário ao museu. Justamente que, né, vocês estão vendo as fotos que tem nos painéis. Esses objetos, eles foram colocados na casa do bandeirante, até de maneira teatral mesmo, né? Então, eles foram remontados, não tinha legenda, eles não estavam em cima de um suporte, como a gente tem colocado aqui. Então, é sempre importante a gente lembrar que o museu, ele é uma ferramenta de contação de história, né? O museu, ele conta uma narrativa de uma maneira específica, de acordo com o jeito que ele coloca. as coisas. Então, se a gente, por exemplo, pegar essa exposição, que era para remontar o cotidiano de um paulistano do século XVII e XVIII. Mas, se a gente for olhar alguns objetos, alguns não são nem de São Paulo, e alguns são do século XIX e século XX, por exemplo, né? Essa candeia que tem aqui já é do século XIX e século XX. Então, como que a gente pega um objeto do século XIX e século XX para remontar um cotidiano do século XVII? Não faz muito sentido. Então, essa remontagem é justamente para a gente poder problematizar, né? Refletir, né? Que o museu é uma ferramenta para mostrar isso também, né? Isso, exatamente. Quando colocaram essa exposição, eles queriam contar uma história, né? Então, quando você vê uma casa cheia de objetos europeus, com objetos religiosos, cristãos, o que a gente pensa? A gente pensa que um paulistano típico do século XVII era cristão, europeu, classe média alta. Então, esse era o imaginário que as pessoas queriam colocar na cabeça das pessoas, né? Inclusive, muita coisa que a gente ouve, por exemplo, do Bandeirante, né? A casa do Bandeirante, apesar de ter esse nome, nenhum Bandeirante passou por lá, nenhum Bandeirante morou lá. A gente, pelo menos, não tem nenhum registro disso. Mas o Bandeirante, ele é construído no quarto centenário como um grande herói da cidade de São Paulo. E a gente sabe que, apesar dele ter essa importância histórica também, ele também teve o seu lado ruim, né? De escravizar índios e todas essas problemáticas. Então, essa exposição, ela traz para a gente mesmo refletir esses discursos. Eu sempre brinco que eu acho que não existe verdade e mentira num discurso histórico. Tem vários lados para você. Tem vários lados, exatamente. De tudo, né? Sim, a história... Tanto de personagem, quanto de tudo. Sim, a história é uma ferramenta de registro, né? E quem escreve essa história, né? Eu sempre pergunto para as crianças, eu dou bastante visita para criança aqui. Então, eu sempre pergunto para as crianças, será que se os índios fossem contar a história do Brasil, por exemplo, para a gente, será que eles contariam da mesma forma? Provavelmente não. Ia ser bem diferente, né? Os heróis seriam diferentes, a narrativa seria diferente. E, Léo, você comentou, né? Que quando você chega na sua sala, que você faz bastante atividade, né? Com crianças, você sempre traz essas reflexões e mostra esse objeto que a primeira coisa que as crianças falam, né? As pessoas, no geral, devem falar é do desenho. Sim, da roca, da bela adormecida, né? Então, a bela adormecida, o que acontece? Ela vai e pica o dedo na agulha da roca. Só que aqui a gente não tem agulha, né? Por quê? Porque uma roca não tem agulha. Desculpa estragar a infância de vocês agora. Ai! As crianças ficam desoladas. Mas a roca, ela não tem agulha. Mas por que, então, na história tem? Porque os contos de fada, eles servem para passar uma moral para a gente, né? Então, a história que a gente lê no livro também é meio que a mesma coisa, né? Quem escreveu os livros de história também está querendo passar alguma coisa para a gente. Alguma mensagem sempre, né? Uma mensagem. Que aí a gente tem que ter uma reflexão e interpretar essa mensagem, né? Ah, Léo, queria também, aproveitando que a gente tem esses móveis, né? A gente tem mobiliário aqui e essa cama. Eu acho que muitas pessoas também fazem uma confusão, perguntam, né? A Marquesa deitava nessa cama? Aqui era o quarto dela? É, não. É importante a gente falar que as pessoas perguntam, mas pertenceram a ela? Cadê os objetos dela? É legal a gente falar disso, né? Essa cama pertenceu a ela? Não. Ela pode ter sido contemporânea à Marquesa, né? Do mesmo período dela, mas ela especificamente não deitou nessa cama. Todos esses móveis vieram de doações lá no quarto centenário e tem períodos diferentes, né? Então, pode ser que seja da época dela, mas nenhum dos móveis que tem aqui em cima são da Marquesa. Porque, como eu disse, a casa é leiloada, então, todos os objetos dela vão para lugares específicos, né? Então, muita coisa dela está lá no Museu de Petrópolis, tem algumas coisas lá no Museu do Ipiranga. Está espalhado um pouco, né? Está espalhado. Muita coisa tem em coleção particular também, né? Muitos colecionadores, né? Muitos colecionadores. Inclusive, muitos autores, né? Escreveram livros sobre ela, né? Sim, sobre ela. Inúmeros livros. Sim, exatamente. Ah, aqui a gente tem alguns objetos interessantes, né? Como esse daqui, né? Que tem uma ligação com o Rio de Janeiro. Por que tem uma ligação com o Rio de Janeiro? O nome disso aqui é Pão de Açúcar. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome, mas é legal a gente ver que o Pão de Açúcar, né? É uma das histórias, né? Na verdade, a gente não tem um registro de porquê... Uma das versões. Isso, por que chama Pão de Açúcar. Mas é interessante a gente ver. Se a gente virar esse objeto de ponta cabeça, ele fica o formato do Pão de Açúcar. E aqui é colocado o açúcar que deixava para secar no sol, né? Isso, e aí aqui caíam os torrõezinhos de açúcar, exatamente. Muito legal. E a gente consegue ver o material da época, né? A gente vê muita madeira, cobre, metal. A gente vê bastante, né? Exatamente. O material que eles utilizavam bastante. Falando sobre a Marquesa, Léo, também, acho que muitas pessoas questionam se ela encontrava o Dom Pedro aqui. Mas quando ela veio, ela já estava casada com o Tobiar. Com o Tobias Jaguiar, isso mesmo. Aqui, quando ela vem morar aqui em 1834, o Dom Pedro, inclusive, já está em Portugal, já está quase falecendo. Então, aqui ela compra e já está casada com o Tobias Jaguiar e vem morar com ele e com os filhos. Então, aqui em São Paulo, praticamente nada acontece dessa relação que ela tem com ele, né? Tudo acontece mais lá no Rio de Janeiro. Eles, basicamente, só se conhecem aqui em São Paulo. E o caso deles, né? O romance deles acontece lá no Rio de Janeiro. Então, aqui... E os pais dela moravam aqui próximo, talvez. Por isso que as pessoas fazem essa confusão, né? É, exatamente. Bom, a gente está seguindo aqui pela casa e vocês conseguem ver bem, né? Como que era uma casa naquela época, no século XVIII? É, uma casa de uma pessoa muito rica, né? Muito rica. Não de todo mundo, mas sim. Então, essa exposição, ela traz todas essas problemáticas. Então, é interessante a gente ver como uma exposição que, apesar de ser de 1954, a gente ainda dá muito pano para a manga, né? Ainda tem diversas salas que a gente poderia visitar, com diversos objetos que a gente poderia falar sobre várias coisas, né? Inclusive coisas que estão acontecendo agora, né? Eu gosto de falar que o museu, ele não é um lugar de coisa velha e de coisas para falar do passado. O museu é uma instituição presente e a gente está aqui agora e está ressignificando esses espaços. Ressignificando sempre, né? Exatamente. E trazendo o futuro, né? O presente, né? Exatamente. E é legal as oficinas que vocês fazem, né? Falando da Marquesa, para desmistificar um pouco, né? Essa imagem que ela tem, sempre ligada ao romance com o Dom Pedro I, mas a importância que ela teve também na nossa política, né? Sim, a importância política é muito forte na cidade. Uma mulher muito influente naquela época. Sim, então, aqui a gente tem várias visitas temáticas, né? Quando o museu está aberto, a gente tem horários de visitas específicas em que a gente separa um tempo para falar um pouco sobre a vida dela, mais a fundo, falar das coisas que ela fez pela cidade de São Paulo. Inclusive, bem próximo da morte dela, ela fazia muita ação filantrópica, né? Isso, sim, era bem comum. Inclusive, os estudantes do Largo São Francisco, eu sei que ela ajudava muita gente, né? Sim, sim, sim. Então, aqui a gente tem todo esse trabalho de sempre estar contando essas diversas narrativas que passaram pelo solar, né? Não só pelo solar, mas também pela cidade de São Paulo como um todo, né? O Museu da Cidade, cada casinha tem um recorte específico, mas a gente do educativo tenta incluir todo mundo nessa narrativa. E como que está a programação online de vocês, Léo? Vocês, nas redes sociais? Sim, a gente está com as redes sociais do museu, tem o site do Museu da Cidade que tem todas as informações. Tudo que a gente estava fazendo presencialmente, né? Inclusive, aqui no solar a gente tinha, por exemplo, o Clube do Livro, o Tramas Urbanas. Então, a gente lê um livro por mês, lia um livro por mês e discutia junto. Hoje, isso está acontecendo de maneira online, de maneira virtual. A gente tem também o Sarau LGBT, que é um projeto itinerante que passa por todas as casas e a gente convida artistas da comunidade LGBT para se incluírem no discurso da cidade também. A gente tem diversas atividades do educativo temáticas, né? Tem diversos eventos que acontecem. E toda a casa do Museu da Cidade tem um educador para atender o público. Então, de terça a domingo, das 9 às 17, todas as casas do museu estão abertas, quando estiverem abertas, e vai ter sempre um educador lá para atender e, eventualmente, alguma atividade, alguma oficina. Bom, a gente hoje fez essa visita pessoal bem rápida, mas é mais para as pessoas terem só uma ideia, né? que elas podem encontrar aqui no Solar, que tem muita história, né? Uma prévia, só um gostinho. Um gostinho para as pessoas voltarem e fazer uma visita guiada com vocês. Inclusive, vocês fazem essa visita junto com a Casa da Imagem, com o Beco do Pinto, né? Dá uma hora e meia aí. Dá para fazer uma visita bem completa aqui, com o pessoal do educativo do Solar da Marquesa. E obrigada, Léo, passou tão rápido. Sim, pois é, a gente tem um pouquinho de tempo, mas que bom que vocês vieram, fiquei bem feliz. Obrigada, viu, pelas informações. Obrigado a vocês, foi ótimo. Obrigada pelo passeio. E quando o museu estiver aberto, estamos aí atendendo todo mundo. Estamos muito ansiosos para que isso aconteça logo. Ah, e tomara. Pessoal, fica o convite para vocês voltarem aqui para o Solar da Marquesa, visitar o Solar, a Casa da Imagem também, que faz parte do Museu da Cidade de São Paulo. Então, hoje ficou só uma pincelada para vocês visitarem, retornarem quando abrir as portas. Espera que seja em breve, né? Isso, é. Visitar pessoalmente. E fiquem de olho sempre nas redes sociais do Museu da Cidade, que apesar do museu estar com as portas fechadas, a gente sempre tem uma programação, a gente está, o educativo está correndo atrás de conseguir fazer com que o acervo esteja disponível online, então a gente tem soltado alguns textos, algumas coisas sobre o acervo fotográfico, que é muito falado lá na Casa da Imagem, o acervo de imóveis, então a gente está sempre, o museu está de portas fechadas, mas nós do educativo, o pessoal da museologia, da curadoria, está sempre trabalhando e está sempre aí a postos fazendo o museu funcionar. Legal, Léo. Obrigada. E só lembrando, pessoal, que esses passeios virtuais estão sendo promovidos pela Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo, que vem do projeto que foi criado em 2019, e vem para o Triângulo, que é para fazer um passeio a pé, aos finais de semana, de forma gratuita, passando por vários pontos turísticos, históricos e culturais, aqui do Triângulo Histórico. Então, hoje a gente fez de forma virtual, mas dê uma olhadinha no site da Prefeitura para vocês acompanharem a programação assim que os passeios presenciais voltarem, tá bom? Muito obrigada novamente por acompanhar a gente nesse passeio virtual e até o próximo. Até. É isso aí, pessoal. Fechando mais um passeio virtual na nossa cidade com essas lindas imagens de uma das casas históricas mais charmosas e elegantes de São Paulo. Continuem ligados na nossa programação, junto com a gente, nas redes sociais que vêm mais novidades por aí. Até mais.